A ação do Atapela que o estiminado é o promotor, doutor Nelson Medrado. Doutor, eu queria que você oferecesse uma avaliação para nós sobre essa operação que ele estiminado. Olha, essa investigação começou em final de 2014, levou o ano de 2015 todos e só agora em 2016 nós estamos vindo buscar o resto dos documentos. A investigação está praticamente concluída, só faltam alguns depoimentos. Nós investigamos e foi comprovado hoje que a Prefeitura distribui dinheiro sem nenhuma razão seria uma natureza jurídica. Ou seja, nós descobrimos cheques que as pessoas pagam mil reais para as pessoas, dois mil para outra. Tem pessoas que recebem, se eu me engano são 30 reais toda semana, outros recebem 300 reais por semana sem nenhuma justificativa, sem nenhuma autorização, sem nenhuma natureza jurídica. Ou seja, é um exército de pessoas que recebem dinheiro na boca do caixa do seu título. Agora doutor, quais são as medidas que você não vai tomar em relação a isso? Bom, o procedimento desse é totalmente irregular. Além disso, nós temos notícias que também apagavam o débito de devedores, de impostos, de tributos municipais e também nós flagramos a montagem do processo de estatórios. O processo de estatórios foram flagrados, sendo montados no setor de licitação. Foram apreendidas seis armas, mas não foi lavrado nenhum flagrante, porque os proprietários não estavam, foram apreendidas munições. E agora, esperar análise de IML, nós aprendemos computadores onde existem documentos utilizados para montagem do processo de estatórios. E levamos os processos de estatórios apenas nos que estavam sendo montados, que seriam examinados pelo TCM, para poder confirmar isso, o que é o próprio exame, a própria vista dos processos de ademão. Hoje aqui foram mandados de busca e apreensão. Após a conclusão desses documentos apreendidos aqui na Prefeitura, o que o Ministério deveria fazer para dar uma resposta à sociedade? Bom, nós temos procedimentos inquéritos civis, que estão sendo conduzidos aqui pela promotoria local de origem minar, pela doutora Sabrina, e que serão oferecidas a sorte em propriedade. E lá em Belém, eu estou conduzindo um processo investigatório criminal, que vai resultar de uma ação criminal contra o Prefeitura. Muito obrigado, por favor. E o senhor, Dr. Nelson, após sair dos senhores, a Prefeitura volta à normalidade? Volta à normalidade. Nós aprendemos um servidor, apertem alguns discurritos, mas foi feito um backup justamente para não haver solução, não haver prejuízo ao desenvolvimento da Prefeitura. Se bem que, uma coisa certa, a Prefeitura estava funcionando totalmente irregular. Ou seja, o que se nota, e eu não me curto dizer, é que estavam sendo praticados verdadeiros absurdos aqui, contra descumprir todos os princípios básicos da administração pública. Ou seja, não pode o gestor, está aí distribuindo dinheiro. Ele fazia um bilhete, chegava aqui na tesouraria e pagava. R$ 1.500,00, R$ 3.000,00, R$ 7.000,00, R$ 10.000,00. Pagamento feito com bilhete do Prefeito. E o que é mais grave, o Prefeito está afastado, e os bilhetes dele continuam sendo pagos. Está certo, muito obrigado. Olha, essa operação começou ainda pela manhã, a operação denominada Guatapera, participaram, sendo de 35 policiais, o GAECO. Obrigado.